Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Ministério da Economia e Superintendência da Zona Franca de Manaus realiza a cerimônia de posse do novo superintendente da SUFRAMA, Algacir Antônio Pouzzi, por meio de videoconferência em virtude das medidas de prevenção adotadas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A transmissão ao vivo foi aberta ao público através do canal oficial da SUFRAMA no YouTube. Algacir Antônio Pouzzi substitui o ex-superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, que esteve em São Paulo com o ex-governador Amazonino Mendes nesta quarta-feira para discutir sobre uma eventual aliança. Ainda hoje, Menezes lançou a sua pré-candidatura a prefeito de Manaus em evento realizado no Hotel da Vinte. Clique no link abaixo para mais informações sobre essa notícia. Eu sou a Ceila Monique do Portal Norte de Notícias.